Terminando aqui essa parte aqui de cima já, ó. Tá saindo aqui. Tá bem rapidinho aqui, ó. E essa pintura aqui vai ficar muito boa. Muito boa igual meu amigo Gilmar disse, né? Isso vai ficar muito bom. Um abraço aí pro meu amigo Gilmar e sua esposa Rosa. Que você tá com fome. E aí 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 quase terminando aqui é bem rápido faz tanto tempo que ele foi feito faz tempo viu pessoal a idade desse bom que aqui faz é bem esco e 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